Olá e bem-vindos ao novo vídeo do canal. Eu estou aqui com o novo Play Doh, Fábrica de Doces ou Tornado de Doces e vamos fazer hoje muitos doces gostosos, muitas balinhas deliciosas. A gente vai começar fazendo, enrolando a massinha. Ele vem com esses potinhos, olha só, vamos apertar então a massinha, fazendo um rolinho. Vamos pegar aqui outra cor, enrolar bastante, deixar do mesmo tamanho, para ficarem bem iguais. Pronto, agora a gente já tem as três de cores sortidas, tem a branca também, agora quatro. Vamos juntar e torcer. Agora a gente torce bem, dá mais uma enroladinha. Porque a gente vai colocar aqui em cima na fábrica de doces. Então a gente põe aqui em cima o nosso doce e vamos girando. Já caiu o primeiro doce. Os doces saem daqui e já vão enrolando, mas a gente tem que dar uma empurradinha. Tem umas que saem pequenininhas. Vamos fazer eles rolarem. É muito prático. Você já faz o doce e ele já sai rolando e já fica aqui embaixo, guardando. É muito inteligente. Nós vamos dar uma forcinha aqui, tem que dar uma empurradinha. Olha quantos doces a gente já fez. Fizemos vários docinhos redondos. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no meu canal, dar um like. E assim fica sabendo da segunda parte. Que tem muito mais para a gente fazer na fábrica de doces. Ou no tornado de doces. Até a próxima, gente. Tchau! Tchau! Tchau!